Tá sabendo que em 2019 só 33% dos brasileiros concluíram a graduação em período regular? Mas foi pensando nos seus objetivos que o Unisantana adequou as metodologias de ensino durante a quarentena. E como resposta, nossos alunos têm dado um show de adaptação. Não dá pra perder tempo quando o assunto é o nosso futuro. Eu acho que os alunos se adaptaram muito bem. Diferente daquelas aulas EAD, onde o aluno estuda sozinho pra depois tirar as dúvidas, nessa a gente consegue interagir ao vivo, tirar dúvidas na hora e o professor deixa a gente super à vontade. Essa é uma oportunidade de a gente conhecer tecnologias novas. A Universidade de Santana, ela se adiantou. Estão sendo bem dinâmicas e a gente tá conseguindo aprender todo o conteúdo programático proposto pra esse semestre. Estamos conseguindo assimilar, inclusive até apresentar seminários. Isso tá sendo um ponto muito positivo. Nós temos conseguido reconhecer aí as matérias, assimilar as matérias de uma forma real, como se nós estivéssemos numa sala de aula. Temos trabalhos online também para garantir as notas. O professor está presente e ele passa o conteúdo, explica a disciplina e nós interagimos o tempo inteiro. Tiramos as nossas dúvidas e ao final de cada aula fazemos a nossa atividade. O sistema de acessibilidade dos celulares e do computador é incrível, porque facilita com que eu consiga assistir minhas aulas perfeitamente. A qualidade, ela não diminuiu e tem sido muito boa essa experiência com o plano emergencial de estudos que o Unisantana propôs pra gente. Música 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 Música